Eu gosto muito de estar aqui, primeiro acho a sala fantástica, acho muito bonito de repente entrar e é uma emoção, aquele ecrã gigante, ver o filme ali projetado com aquela dimensão é mesmo especial, acho que é mesmo uma experiência única, porque as salas normalmente são mais pequenas, os ecrãs normalmente são mais pequenos e esta experiência do cinema verdadeiramente daquele tamanho é impressionante. Para além disso, senti uma receptividade do público muito interessante, com muita curiosidade para ver o filme, portanto ainda não sei a reação a seguir ao filme, mas antes senti esta enorme vontade e interesse e atenção para ver o Listen. Uma força no guião, uma força na escrita, uma qualidade de escrita, a abordagem do tema já estava a ser feita ali, não de uma forma totalmente clara, porque ainda havia muito para acontecer, mas tudo isso mexeu-me de tal maneira que eu, agora voltando só um bocadinho antes, em relação à telefonema, quando ela me falou do que é que estava a fazer e era a primeira longa, eu tive a primeira sensação, olha que giro, ela lembrou-se de mim. E é verdade, olha que eu gosto e fiquei feliz por ela se lembrar de mim, para entrar na primeira longa dela, porque é importante, é um passo gigante e eu vi isso. Sim, mas por isso é uma porcaria. Pois, por isso é que me mandaste o guião, que eu disse, então manda lá o guião, deixa cá, ver o que é que isto veio. Mas fiquei genuinamente, e tu sabes que sim, feliz por esse contato, só que eu não sabia o que é que eu ia ler. E quando li, ainda fiquei mais grata e senti-me ainda mais privilegiada em poder fazer parte desta mensagem e dar voz a esta personagem e a esta história. Portanto, estou-te mesmo, e tu sabes que sim, às vezes estas pessoas, se calhar ainda não a viram, portanto, volto a dizer, estou eternamente grata à Ana por fazer parte desta obra e não posso estender mais ela só à personagem. Enfim, é um filme que é muito importante para mim, como é óbvio por ser a minha primeira longa-metragem, mas por todas as outras razões associadas, é um filme que retrata a vida de muitas famílias e que tem em si essa carga e essa relevância para a vida de pessoas, efetivamente, que passam por situações de adoções forçadas no Reino Unido. É uma honra para mim estar aqui. Gosto muito que o filme seja apresentado numa sala com estas características tão especiais e agradeço-vos imenso o convite.